Existem outros acopladores de três portas, mas nós vamos comentar alguns deles nas próximas aulas. Agora vamos passar a falar de alguns dispositivos ou redes de quatro portas. Então, a matriz, consideremos a matriz E de espalhamento de uma rede de quatro portas genérica. Vai ter todos os elementos, S11 até S14, S41, S44 e todos os elementos. Se a rede for recíproca e as portas estiverem casadas, portas estarem casadas significa que os elementos da diagonal principal são nulos. S11, coincidente de reflexão na porta 1, S22, S33 e S44 são zero. Todas as portas estão casadas. Se você pegar uma linha de transmissão e acoplar cada uma das portas e incidir uma onda, nada vai ser refletido, tudo vai entrar na rede. E recíproca, aquilo que a gente já comentou, n vezes, aqui onde você teria o S21, segunda linha, primeira coluna, ele é igual ao S12. Então, a matriz é simétrica com relação à diagonal principal. Tudo que você tem acima dela, você tem abaixo espelhado. Matriz é igual à sua transposta. Agora, vamos pegar essa matriz da rede recíproca e com as portas casadas e ver o que acontece se a gente tentar garantir algumas daquelas condições para ela ser sem perdas também. Então, se a rede não tiver perdas, o produto entre o conjugado da coluna 1 e a coluna 2 fornece essa equação aqui. Então, pegando o conjugado da 1, esse cara aqui, multiplicando cada termo pelo elemento da 2. E somando esses termos, a gente vai ter 0 vezes S12 dá 0. S12 conjugada vezes 0 também dá 0. Conjugado de S13 vezes S23 é esse primeiro termo aqui. Conjugado de S14 vezes S24 é esse termo aqui. E a equação correspondente é isso daqui, que está do lado esquerdo, tem que ser igual a 0. Agora, o produto entre a coluna 3 e o conjugado dá 4. Então, agora a gente vai pegar 3 e o conjugado dá 4. Então, a gente vai ter S13 vezes o conjugado de S14, aparece aqui. S23 vezes o conjugado de S24 aparece aqui. 0 vezes S, conjugado de S34 dá 0. S34 vezes 0 dá 0 também. Então, igualando a 0, a gente obtém essa segunda equação aqui. Agora, a gente pode pegar e multiplicar a primeira aqui em cima por S24 conjugado de S24. Então, vou pegar isso daqui, fazer S24 conjugado de S24 multiplicado por tudo isso aqui. E aí, isso aqui está reproduzido aqui. Se a gente distribuir aqui, conjugado de S24 vezes conjugado de S13 vezes S23, tem esse primeiro termo aqui. Conjugado de S24 vezes S24 dá o módulo de S24² e o conjugado de S14 permanece lá. Então, você tem esse segundo termo aqui. Agora, o segundo passo é pegar a segunda equação e multiplicar pelo conjugado de S13. Então, vou pegar essa aqui e multiplicar pelo conjugado de S13. Então, vou obter isso aqui, direto aqui, copiou e colou. Conjugado de S13 vezes S13 dá o módulo ao quadrado de S13. E aí, o conjugado de S14 permanece lá. Então, você tem esse primeiro termo do produto de conjugado de S13 com o segundo termo dentro do parênteses. Você tem conjugado de S24 vezes o conjugado de S13 vezes S23. Então, essa segunda expressão aqui. Nós temos duas expressões agora. Então, a gente pode pegar as duas. Só vou reproduzir elas aqui em cima. Se a gente pegar e subtrair a primeira equação da segunda, ou seja, fazer a segunda menos a primeira, note que esse termo aqui é idêntico. As equações, as colunas não foram escolhidas à toa. Então, esse termo aqui cancela esse termo aqui. Se eu fizer a de baixo menos a de cima. E daí eu vou ter, eu tenho o conjugado de S14 em comum. Posso colocar em evidência. Vezes módulo de S13 ao quadrado menos a primeira módulo de S24 ao quadrado igual a zero. Isso vai nos dar uma primeira equação que a gente vai guardar. Então, vamos guardar essa equação aqui. Agora, nós vamos fazer um procedimento similar, só que para colunas intercaladas. Então, começando aqui do zero. Se a rede não tiver perdas, o produto entre o conjugado da coluna 1 e a coluna 3 fornece essa equação. Então, vamos verificar. O conjugado dessa primeira aqui e os elementos dela pelos elementos da terceira. Então, zero vezes S13 dá zero. Conjugado de S12 vezes S23 dá esse primeiro termo aqui. Conjugado de S13 vezes zero dá zero. Conjugado de S14 vezes S34 dá esse segundo termo. Isso tudo igual a zero. É uma condição que tem que ser satisfeita aqui para a rede ser sem perdas em conjunto com as demais. Então, o produto entre as colunas 2 e o conjugado dá 4. Isso que está em azul aqui. Os elementos dessa coluna multiplicados pelo conjugado dessa e somados. Então, vamos lá. S12 vezes conjugado de S14. Já é o primeiro termo que aparece. Zero vezes o conjugado de S24 dá zero. S23 vezes o conjugado de S34 aparece aqui. S24 vezes zero dá zero. Tudo isso igual a zero aparece como a segunda condição que tem que ser satisfeita aqui. Então, vamos lá. Multiplicando a primeira por S12. Primeira equação aqui que a gente... S12 vezes essa daqui. A gente reproduz isso aqui embaixo. Idêntico. Copiar e colar. Daí, distribuindo. S12 vezes o conjugado dele mesmo dá o módulo do S12 ao quadrado. E isso vezes S23 dá o primeiro termo dessa equação aqui. S12 vezes o conjugado de S14 vezes S34 aparece aqui. Tá? Opa. Aparece aqui, né? Em outra ordem, mas é esse aí. Então, S34 vezes S12 vezes o conjugado de S14 aparece aqui. Em outra ordem. E S34 vezes o conjugado dele mesmo dá o módulo de S34 ao quadrado. Vezes S23 resulta nisso daqui. Então, essas duas equações, vamos pegar elas da mesma forma e reproduzi-las aqui em cima. Então, subtraindo a segunda da primeira, de novo, você vai ter termos que vão cancelar aqui. Esse termo aqui vai cancelar com esse daqui. Você vai ter o S23 em comum. E você vai ter, entre parênteses, módulo de S12 ao quadrado, vem da primeira, menos módulo de S34 ao quadrado, vem da segunda. Então, essa é uma segunda equação que nós vamos guardar. Chamar de equação número 2, a gente já tinha guardado a número 1. Então, reproduzindo aqui as duas equações que nós obtivemos e guardamos, né? Que a gente chamou de 1 e de 2. A gente tem isso. Uma forma de essas equações serem satisfeitas é se esse termo aqui e esse termo aqui, porém, ambos, zero, né? Aí, os termos dentro dos parênteses não precisam necessariamente ser todos, se cancelar, né? Ou ser todos zero ou se cancelar. Então, se a gente, esse conjunto de equações é satisfeito, se S14 igual a S23 igual a zero, tá? Aí, o que vai acontecer, né? A matriz de espalhamento resultante vai ser essa daqui, né? A gente já tinha a diagonal principal nula. Isso tem a ver com o dispositivo ter todas as suas portas casadas, né? Agora, o S14 ser igual a zero, né? Significa que esse cara aqui é igual a zero. Como a matriz é simétrica, esse cara aqui também vai ser. O S23 é esse cara daqui, né? Se ele é igual a zero, você coloca um zero aqui e também na posição simétrica aqui com relação à diagonal principal, porque o dispositivo, a gente está assumindo que ele é recíproco. Então, note que a outra diagonal, né? Você tem a principal, é nula toda, porque o dispositivo tem suas portas casadas e agora, né? Dessas condições, a gente, a outra diagonal agora é zero, tá? Então, essa é a matriz resultante até o momento. O que a gente pode fazer agora é dar uma olhada para as condições para que as outras condições para que a rede não tenha perdas, né? Que tem a ver com o módulo, a soma dos módulos ao quadrado de cada termo de uma dada coluna. Se a gente aplicar isso à coluna 1, a gente vai ter que o módulo do S12 ao quadrado mais o módulo do S13 ao quadrado tem que ser unitário. Então, isso está aqui. A coluna 2, a gente tem que o módulo do S12 ao quadrado mais o módulo do S24 ao quadrado tem que ser unitário. Da coluna 3, a gente tem que o módulo do S13 ao quadrado mais o módulo do S34 ao quadrado também tem que ser 1. E da coluna 4, a gente tem que o módulo do S24 ao quadrado mais o módulo do S34 ao quadrado também tem que ser igual a 1. Então, essas quatro condições aqui, tá certo? vão ter que ser satisfeitas também para a rede não possuir perdas. As duas primeiras equações desse último conjunto de quatro equações implicam que o módulo do S₁₃ tem que ser igual ao módulo do S₂₄₄. Vamos ver por que isso aqui. As duas primeiras são essas duas aqui. Então, em ambas, você tem o lado direito igual e você tem esse termo aqui igual. Então, para que as duas equações sejam satisfeitas, isso aqui tem que ser igual a isso aqui. S₁₃, o módulo de S₁₃ tem que ser igual ao módulo do S₂₄₄, porque todos os demais termos aqui são iguais. Você tem o módulo de S₁₂² aqui e aqui e um também. Então, o módulo de S₁₃ tem que ser igual ao módulo de S₂₄₄. Então, isso é outra informação que a gente pode tirar sobre a rede. E da primeira e da terceira equação do conjunto anterior, você vai tirar aqui o módulo de S₁₂ igual ao módulo de S₃₄₄. Então, vamos lá. Agora, a gente vai pegar essa daqui e essa daqui. Por comparação, a gente vê que ambas têm o S₁₃, módulo de S₁₄², na verdade. Módulo de S₁₄₄². Então, ou seja, vou circular. Esse termo aqui, por consequência, comparando a primeira e a terceira, tem que ser igual a esse termo aqui. Na verdade, não o S₁₂ em si, mas o módulo do S₁₂ tem que ser igual ao módulo do S₃₄₄. Dá para ver? Porque ambas contêm o módulo de S₁₃² e um do lado direito. Então, os termos circulados aqui têm que ser iguais. Então, o módulo de S₁₂ tem que ser igual ao módulo de S₃₄₄, é outra condição. E tem que ser satisfeito. E simplificações adicionais podem ser feitas escolhendo isso que está colocado aqui embaixo. A gente viu, na segunda equação aqui, nesse slide, que o módulo do S₁₂ tem que ser igual ao módulo do S₃₄₄. Isso vai ser satisfeito se o S₁₂ for igual ao S₃₄₄ e for igual a uma constante, uma amplitude alfa, sem fase. Note que é real. Então, a gente pode impor, a gente tem liberdade aqui para escolher algumas fases. Então, na prática, o S₁₂ e o S₃₄₄ aqui não vão ter fase. Isso significa que da onda incidente na porta 4 e que sai na porta 3, ela não vai ter um deslocamento de fase. A onda que entrar na porta 2 e sair na porta 1 não vai sofrer um deslocamento de fase. Ela só vai ter sua amplitude alterada multiplicada por alfa. Então, a gente tem a liberdade de escolher aqui. Eles são iguais, então a amplitude tem que ser igual. A gente está impondo que o deslocamento de fase que eles implicam é nulo. Agora, o S₁₃, a gente pode escolher como sendo uma amplitude, β, vezes um termo de fase, e elevado a jθ. θ é a fase aqui em si. Então, o S₁₃, esse cara aqui. Note que daí, se eu tirar o módulo de S₁₃, que é o que vai entrar na equação lá, vai ser o módulo de β. Módulo de β, porque o módulo de e elevado a jθ é unitário. Ok. E o S₂₄, que também aparece nessa equação, vai ser β, porque o módulo de β tem que ser igual ao módulo de β, a amplitude vai ter que ser igual, e elevado a jφ, outra fase. Outro termo de fase aqui com outra fase. Então, de novo, se você tirar o módulo de S₂₄, vai dar o módulo de β também. Então, módulo de β igual ao módulo de β, primeira equação. Então, a gente está assumindo que esse termo aqui tem uma fase, que é o θ. Esse outro termo tem uma fase Φ, que pode ser o que seja a princípio. Mas que o S₁₂ e o S₃₄ têm fases associadas a eles iguais a zero. Então, impondo isso aí. Porque, de fato, isso aqui vai coincidir, conforme a gente vai ver, como a classe de dispositivos se comportam dessa forma aqui. Dispositivos reais, que são possíveis de ser fabricados. Então, aqui a gente está só reproduzido o slide anterior, e você vê que dessas três definições aqui, se a gente voltar alguns slides atrás, elas vão implicar que α² mais β² é igual a 1. Particularmente, dessas condições aqui direto. S₁₂ é igual a α. S₁₃ é igual a β. Então, α² mais β² é igual a 1. Aqui é a mesma coisa. α₁₂ é α. S₂₄ é βe elevado a jΦ. Mas o módulo de β² vai dar o próprio β². Então, na verdade, eu falei aqui errado. S₁₃ é igual a βe elevado a jΦ. Mas, quando você tirar o módulo ao quadrado, isso vai ficar igual a β². Todas as equações, na verdade, vão te dar α² mais β² igual a 1. Perfeito? Então, essa condição. Ela é importante, a gente vai ver depois, porque ela implica que a potência é conservada. Se você soma aquilo que tem na entrada do acoplador, a potência que vai para a porta direta mais a potência que vai para a porta acoplada vai dar 100% da potência que entrou. Então, depois a gente comenta isso. Mas α² mais β² é igual a 1. Tem um significado físico aí. Por fim, para a gente finalizar aqui, tem mais uma condição para a rede ser sem perdas. Se a gente pegar o produto do conjugado da coluna 2 pelos elementos da coluna 3 e somar, esses produtos somados têm que dar zero e vai fornecer essa equação aqui. Vamos olhar lá atrás, onde está. Então, o conjugado dá 2 com os elementos dessa daqui e multiplicar pelos elementos dessa daqui. O conjugado dos elementos dessa. Então, vou ter o conjugado de S₁₂ vezes S₁₃. S₁₃, esse termo aqui tem o zero, aqui tem o zero também, então não vai aparecer. E o conjugado de S₂₄ vezes S₃₄. Então, o conjugado de S₁₂ vezes S₁₃, o conjugado de S₂₄ vezes S₃₄. É justamente o que aparece aqui. O conjugado de S₁₂ vezes S₁₃, o conjugado de S₂₄ vezes S₃₄. somados esses produtos aí, tem que dar zero. Se a gente substituir aqui o S₁₂ é igual a α, S₁₃ é igual a βe elevado a jθ. S₂₄ é igual a βe elevado a jφ. Se tomar o conjugado, fica βe elevado a menos jφ. E S₃₄ é igual a S₁₂ igual a α. Isso aqui em termos de α, β, θ e φ fica nessa forma daqui. Para essa equação ser satisfeita, vocês podem pensar um pouco e verificar, você tem que ter que a soma... Porque note que, primeiro, você sempre tem o produto de α com β. Aqui também aparece α vezes β no segundo termo. E aqui aparece e elevado a jθ e aqui aparece e elevado a menos jφ. Para esse termo aqui, que tem α e β, e esse termo que também tem α e β, se cancelarem, as fases θ e φ tem que ser tais que a soma delas, θ mais φ, tem que ser igual a π ou π mais um múltiplo de 2π. n igual a 0 ou 1 e tal. Então, para n igual a 0, é simplesmente π mais ou π mais ou menos um múltiplo de 360 graus. Vamos considerar π. Então, soluções particulares correspondem a dois tipos de acupadores direcionais. práticos, né? Quando θ e φ são 90 graus ou π sobre 2, a soma dá π. π sobre 2 mais π sobre 2 dá π. Você tem acopladores simétricos. Quando θ é igual a 0 e φ é igual a π, isso aqui também dá π. π mais 0 dá π. Então, você teria um acoplador assimétrico. Então, aqui estão ilustrados os dois tipos de acopladores, simétricos e assimétricos, ou pelo menos as matrizes, né? E um diagrama aqui, né? De um acoplador. Então, no acoplador, você vai ter as 4 portas, 1, 2, 3 e 4, né? Você vai ter uma porta de entrada, uma porta direta, né? True em inglês, né? Direta, vou colocar aqui. Porta direta, em português, é o termo que é usado. Uma porta acoplada e uma porta isolada. Isolada porque, idealmente, se você está entrando na porta de entrada aqui, né? Você não quer que nada vá para a porta isolada. Ou parte da potência vá para a porta direta e parte vá para a porta acoplada. Ele é simétrico. Você poderia entrar na 2 e sair na 1 e na 4, né? E daí, nesse caso, você não quereria que saísse nada pela 3, tá? Vamos ver como é que ficam as matrizes, né? Para o acoplador simétrico, a gente viu que o θ igual a φ igual a π sobre 2. Aqui embaixo, estão copiados o que é o quê em termos dos parâmetros S. Então, o S1, 2 igual a S3, 4 igual a α. O S1, 2, linha 1, coluna 2, é esse cara aqui igual a α. O S3, 4, linha 3, coluna 4, é esse cara daqui, tá? E daí, o dispositivo é recíproco, né? Então, você vai ter esse cara e esse outro cara aqui igual a α também. O S1, 3, linha 1, coluna 3, é esse cara daqui, né? Ele é Jβ. Por quê? Nesse caso específico do acoplador simétrico, o θ é π sobre 2 e a gente sabe que elevado a J, vezes 90 graus, ou π sobre 2, é igual a J, né? Então, esse termo aqui vai acabar virando um J, então, você tem J vezes β, tá certo? Então, esse seria o S1, 3. O S2, 4, linha 2, coluna 4, é esse cara aqui. O φ também é π sobre 2, então, mesma coisa, elevado a Jφ vai ser elevado a Jπ sobre 2, que é um J, né? Então, tá? Então, você tem Jβ e Jβ aqui. O S2, 1 é igual a α. Então, vou falar do acoplador simétrico. O S2, 1 está relacionado com o que entra na 1 e sai na 2, tá? De novo, vamos recapitular aquela convenção, né? Segundo subscrito da porta de entrada, o primeiro da porta de saída, então, o S2, 1 entra na 1 e sai na 2, coeficiente de transmissão da 1 para 2. Ele é igual a α. O S3, 1 é igual a Jβ. Então, está relacionado com isso aqui. O que 3, 1, né? Sai na 3, entra na 1, J vezes β. Então, ou seja, da onda que entrou na porta 1, uma fração α, justamente o que o S2, 1, por exemplo, vai relacionar, né? O V, vamos colocar assim, o V2 menos saindo da 2, com o V1 mais entrando na 1. Não é a razão desses dois caras, de tal forma que o V2 menos vai ser igual α vezes o V1 mais, tá? Espero não estar falando grego aqui. Então, a razão da amplitude de tensão saindo da 2 vai ser α vezes a tensão entrando na 1, amplitude da onda de tensão. Já, né? Se a gente fosse escrever isso para a porta 3, V3 menos seria igual a J vezes β vezes V1 mais. Ou seja, se você entrar com V1 mais na porta 1, J vezes β vezes V1 mais vai sair da 3. Então, primeiro, note que o fato de ter um J aqui significa que é um deslocamento de fase de 90 graus, né? Porque o J é justamente isso, π sobre 2 graus. Então, ao se propagar, né? Ao ser transmitido da porta 1 para a porta 3, o sinal sofreu um deslocamento de fase de π sobre 2 ou 90 graus e ir para a porta direta, da porta 1 para a porta 2, não sofreu deslocamento de fase nenhum. Só teve sua amplitude, possivelmente, sua amplitude reduzida. Além disso, note que aquilo que a gente comentou, né? α² mais β² igual a 1, né? A potência é proporcional ao quadrado da tensão. Sendo o α e o β relacionados com a amplitude de tensão, né? Isso aqui significa que a potência saindo da porta 2 mais a potência saindo da porta 1, perdão, a potência saindo da porta 2 mais a potência saindo da porta 3 tem que ser igual à potência que entrou na porta 1. Então, por isso que eu comentei que isso aqui tem a ver com a conservação de energia aqui, né? Tá? Mas, ok. Então, vamos voltar ao dispositivo aqui. Por que ele é simétrico? Então, de novo, né? Entrou com uma onda de tensão na porta 1, α vai sair na porta 2, j vezes β dessa potência vai sair na porta 3, deslocamento de fase de 90 graus. Ele é simétrico porque se você entrar na porta 2 agora, né? Se a entrada... Se inverte os papéis agora, e vamos considerar que a porta 2 é a nova entrada. Aí, nesse caso, a porta 1 vai ser a nova saída. Então, você vai estar olhando nesse sentido aqui. Entrou na porta 2, então, você tem que olhar para o S12. O S12 também é α. Então, da porta de entrada, que agora é a 2, para a porta 1, também você vai ter α. Agora, a nova porta acoplada vai ser a porta 4. Se a porta 2 é a de entrada, né? A porta acoplada vai ser a 4. Então, a gente tem que olhar para o S42, né? S4, 2. Então, você tem aqui jβ. Então, o jβ foi para a nova porta acoplada, que era a antiga porta isolada. Dá para ver porque é simétrico? Se você entrar na porta 1, a porta direta vai ser a porta 2, e a porta acoplada vai ser a porta 3. Se você entrar na porta 2, a porta direta vai ser a porta 1, e a porta acoplada vai ser a porta 4. Mas os coeficientes são idênticos, né? Da porta de entrada para a porta direta é α, da porta de entrada para a porta acoplada é j vezes β. São idênticos, né? Esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Isso não vai acontecer nos acopladores assimétricos. Então, eu dei uma limpada aqui, né? Para a gente falar agora dos acopladores assimétricos. Nos acopladores assimétricos, θ é igual a zero e φ é igual a π. O θ é o termo que aparece aqui no S13. Então, vamos lá. Qual que é o S13? Linha 1, coluna 3 é esse cara daqui, tá certo? Se θ é zero, você tem uma fase zero, e o S13 é simplesmente β. Beleza, é o que está lá. O φ é o que aparece no S24. O S24, linha 2, coluna 4, é esse cara aqui. Se φ é no 180 graus, ou π, isso aqui vai ser igual a menos β. Elevado a jπ dá menos 1. Então, isso aqui vai ser menos β e está lá. Os elementos simétricos na matriz aparecem aqui e aqui e são iguais. Então, esse daqui, o S13 é igual ao S31 e o S24 é igual ao S42, tá certo? Simplesmente porque a rede é recíproca. Então, você tem isso. E daí, agora vamos olhar o que acontece com esse cara aqui. Se é um acoplador assimétrico, o S21 é α e aí o comportamento é igual. S21 entra na porta 1, sai na porta 2. S21 implica isso. Lembrando, o primeiro índice é o da saída. Então, S21 entra na 1, sai na 2. e você tem α. Então, você vai ter a mesma coisa aqui, né? Você vai estar saindo aqui com V2 menos e o V2 menos vai ser igual a α vezes V1+. V1 mais é o que está entrando aqui. V1 mais. Agora, se a gente for olhar para o S31, vamos olhar para o S31, linha 3, coluna 1. Ele é β. Beleza. Então, aqui, entrou na 1, saiu na 3. S31, você tem β. De novo, α² mais β² igual a 1 vai estar implicando que da potência que entrou, uma fração vai para a porta direta, a outra vai para a porta acoplada. Se a gente fosse escrever aqui, né? A gente vai ter saído na porta 3 um V3 menos aqui. E esse V3 menos vai ser igual a β vezes o que entrou na porta 1. Beleza? Tudo bem. Até aí, normal. Agora, o que acontece se a gente inverter os papéis? Vamos considerar agora que a gente está entrando na porta 2 e ver por que ele é assimétrico. Agora, se a gente está entrando na porta 2, a gente vai ter aqui V2 mais entrando e vamos ver o que vai sair na porta 1, né? V1 menos e o que vai sair na porta 4. É isso? V4 menos. Beleza, né? Então, aqui, para ver o que vai para a nova porta direta, a gente tem que olhar para o S1, 2. Então, S1, 2 é esse cara daqui, certo? Linha 1, coluna 2, ele continua sendo α. Então, isso daqui continua tendo coeficiente α, né? Da porta de entrada, que era antiga direta, para a porta direta, que era antiga entrada, você ainda tem α. Agora, se a gente quer olhar para o que vai para essa nova porta acoplada, que é nesse sentido aqui, agora a porta 4 é a porta acoplada, né? A gente tem que olhar para o S4, 2, tá? S, 4, 2, né? Linha 4, coluna 2. Agora, você tem menos β. Percebe a diferença aqui? Agora, você tem menos β. Enquanto que, em um caminho, você tinha mais β, da esquerda para a direita, agora, da direita para a esquerda, você tem menos β. Então, se a gente for escrever aqui, né? Beleza, a gente pode trocar aqui, simplesmente trocar. A porta de entrada é a porta 2, e a nova porta direta é a porta 1. Essa equação permanece igual. Agora, se a gente olhar para a equação aqui de baixo, você tem onda entrando na porta 2 de novo, né? E vai ter um menos β. Então, tem um sinal de menos aqui. E menos β vezes V2⁺ vai ser o que vai sair na porta 4, V4⁻. Tá claro? Por causa dessa troca de sinal, ele é assimétrico, né? Se você entrar aqui, você vai ter um resultado. O acoplamento para a porta direta vai ser β. Se você entrar aqui, o acoplamento para a porta acoplada, perdão, o acoplamento para a porta acoplada vai ser menos β. Então, deu para ver por que ele é assimétrico. Então, um exemplo de acoplador simétrico é a híbrida em quadratura, onde o α igual ao β igual 1 sobre raiz de 2. Então, você vai ter aqui 1 sobre raiz de 2 aqui, J vezes 1 sobre raiz de 2, significa que da amplitude de tensão que entra na porta 1, 1 sobre raiz de 2 vai sair pela porta 2, J vezes 1, né? 1 sobre raiz de 2 com deslocamento de fase de 90 graus vai sair pela porta 3, né? Então, em termos de amplitude de tensão, é 1 sobre raiz de 2. Mas se você pensar que a potência é proporcional à tensão ao quadrado, você eleva esse 1 sobre raiz de 2 ao quadrado e vira 1 meio. Ou seja, a híbrida em quadratura é um acoplador de 3 dB, que significa que metade da potência sai pela... Se entrou na porta 1, metade da potência sai pela 2, metade da potência com um deslocamento de fase de 90 graus, mas metade da potência sai pela porta 3. Então, meio e meio, tá? Só que a parte que sai pela porta 3 sai com um deslocamento de fase de 90 graus. Então, essa seria a híbrida em quadratura. Um tipo de acoplador com quatro portas bem comum. Então, na híbrida em quadratura, né? É 1 sobre raiz de 2 vai sair pela porta direta. J vezes 1 sobre raiz de 2, né? J sobre raiz de 2 vai sair pela porta acoplada. Então, isso significa que metade da potência vai sair pela porta direta e metade da potência vai sair pela porta acoplada. Adicionalmente, a onda que sai pela porta acoplada sai com um deslocamento de fase de 90 graus. Você vê por esse J aqui. Tudo bem? Então, e ele é simétrico, né? Significa que se você entrasse pela porta 2, você teria um comportamento similar aqui, né? Vai sair 1 sobre raiz de 2 pela porta direta ou metade da potência. J sobre raiz de 2 pela nova porta acoplada. Então, é simétrico. Aí você tem, só para citar aí, o acoplador do tipo rat race e o magic t são acopladores assimétricos que também têm essa condição aqui. Alpha igual a beta igual a 1 sobre raiz de 2, né? Então, metade da potência vai para a porta direta e metade vai para a porta acoplada, mas eles são assimétricos como a gente descreveu aqui, né? É diferente você alimentar ele da porta 1 e você alimentar ele da porta 2. Se você alimenta ele pela porta 1, o que sai na porta acoplada, que seria 3, no caso aqui, vai sair sem deslocamento de fase. Se você alimenta ele pela porta 2, o que vai sair pela porta acoplada, que agora seria a porta 4, vai sair com deslocamento de fase de 180 graus, tá? Bom, só para mencionar aí, né? Tem diferentes tipos de acopladores, mas é isso aí, pessoal. Na próxima aula, nós vamos continuar falando um pouco de acopladores e até mais.